Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João 16, verso 8, que diz assim Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo A obra do Espírito Santo é muito ampla, muito grande E uma parte dessa grande obra é convencer as pessoas do pecado O problema é que o pecado, muitas vezes, dependendo do pecado, ele pode ser até interessante, agradável e até gostoso Mas é pecado, e o Espírito Santo tem a missão de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo Agora pensa comigo, como é que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa de que determinada atividade, determinada ação é pecado Quando a pessoa não acha que é pecado A gente vive num mundo do relativismo, onde tudo é relativo na cabeça das pessoas Para muitas pessoas, o que para mim é pecado, para elas não é E o que é certo para um, pode não ser para outro Então essa visão relativista, acaba sendo mais um obstáculo nessa obra do Espírito Santo Porque o Espírito Santo tem que convencer a pessoa do pecado E mostrar a ela o caminho da vitória, o caminho da salvação, o caminho do resgate, o caminho da vida eterna E por isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem essa missão muito especial e extraordinária Mas o Espírito Santo é todo poderoso, não é? Ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e a hora que ele quiser Deus é um Deus todo poderoso, então para Deus não existe impossível Agora, para que você comece a entender o significado desse texto, tem que saber o que é pecado De acordo com a própria Bíblia, pecado é a transgressão da lei 1 João 3, verso 4 Então o Espírito Santo, quando ele convence a pessoa do pecado Não é somente convencer a pessoa de que o ato que ela praticou é um ato errado É também mostrar para ela o princípio bíblico do que é pecado E do que é perdão e do que é arrependimento Então o Espírito Santo é aquele que toca na sua consciência, no seu coração E faz você entender que certas coisas não podem ser feitas E às vezes a pessoa insiste no erro, insiste no pecado E com o tempo a consciência cauteriza E aquilo que antes era errado, deixa de ser E aquilo que antes era pecado, deixa de ser na consciência da pessoa Então o Espírito Santo tem a dura missão de trabalhar em nosso coração E nos levar realmente a um arrependimento verdadeiro E ao reconhecimento do que é certo e do que é errado E é ele também que nos dá forças para vencer esse mal Portanto, eu gostaria de chamar sua atenção para alguns passos que você pode dar Para você vencer tudo isso O primeiro passo é ler a Bíblia, todo dia O segundo é pedir a Deus que sonde o seu coração E que coloque no teu coração o arrependimento O terceiro passo é confessar o pecado e pedir perdão para Deus E o passo seguinte é pedir a Deus que dê direção Para que você não venha mais cometer esse erro que estava cometendo Entendeu? Que Deus te abençoe muito, hoje e sempre Amém